Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Desvenlafaxina, aprovada pela FDA em 2008 entre as marcas Desve, Elifore, Imense, Pristica e Isodel. Ele é um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina e a forma vioral da O-desmetilvenlafaxina. Em baixas doses ela tem o efeito serotoninérgico e em altas doses noradrenérgico. Comparada à venlafaxina tem maior potência noradrenérgica. Ela é indicada para transtorno depressivo maior e sintomas da menopausa como fogacho. Tem um equilíbrio plasmático de 4 a 5 dias, ligação proteica de 30%, meia vida de 11 horas, pico de 7.5 horas e enzima hepática 3 a 4. Inicia com 50mg, com o máximo de 200mg e é um medicamento com pouca interação medicamentosa. Ela causa náusea, boca seca, constipação, fadiga, tontura, insônia e cefaleia. E é contraindicada para hipersensibilidade, uso de Imaus nos últimos 14 dias. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aí